Mexicale Let's go Let's go Put your fucking hands on Put your fucking hands on Putz, 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 putz,a Putz just fucking saques neta Música 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 Eu perdi mamãe muda, ela já não tem masalah Quando ela tem uma alma, ela não tem mais, ela não tem mais Eu perdi mamãe muda, sempre que eu sempre me rodea Eu perdi mamãe muda, ela já não tem mas, ela não tem mais Eu perdi mamãe muda, eu sempre me rodea Eu perdi famãe muda, ela não tem mais Eu perdi mamãe muda, eu sempre amlem Vamos lá, vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Living, I want a love you And if you you're right I want a love you Leaving, gonna be me Leaving, gonna be me Leaving, gonna be me But if you're out... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 E aí 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 Papai lias aku bernyanyi Sampai bermain buit-bikit Tapi-tapi susat sekali Walau coba meskali-kali Terima kasih telah menonton! Tapi-tapi susat sekali już COME! Bergia baginya Ibu幕 punya Ibu teman Ini lu tahu Aku mencerminum Alhamdulillah If you do wavin' Aku ingin minyanyi Ibu nganac酒 Hamilton Jangan lupa Ibu maimah Ibu nganac酒 Berg شما Música Música Karena kamu aku dalam menuduh semua Sintu berat yang ku rasa Karena kamu aku tetap bertahan besi ku Kini yang kau diperluhnya Makin mungkin tak semua Amati sepertinya dulu Karena kamu selalu dikenali Kujungmu Terus sama lantai Malu kata dirinya Makin mungkin tentu sedang Saat yang terjumpa Semoga ada hati itu Bahwa aku lalu penas Sembun Tidak tahu Kesetiaan Tidak tahu Tidak tahu Terus sama lantai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Que saque a te la canta passou Para o amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí